Eu sei que você deve ter visto isso, queria que você comentasse um pouco sobre esse lance que aconteceu agora, né, da tropa aí do Bond, que, pô, os caras se xingaram até esse, sei lá, sexta-feira passada, os caras estavam na live do Rasha e um bateu boca com o outro, é uma parada que às vezes você vê que, meu, não é bacana no final das contas, pra quem tá consumindo conteúdo e quer ver, porque brasileiro gosta de ver a merda acontecer, né, essa é real, né, adora uma treta. Às vezes o pessoal fica da torcida e fala, cara, não tem nenhuma crise. É, o cara fica torcendo pra dar, acontecer uma coisa errada e tal. Foi o Dello e o Level, né. O Dello e o Level. E os dois já vieram aqui, hein, inclusive, né. Os dois já vieram aqui. Mas... Traz os dois juntos aqui. Você vai vir de Wiz, tá? Você fica aqui, o Dello aqui e o Level. Você vai fazer o referee da parada, vai falar, ó, gente, vocês estão abusando muito dessa termologia, eu sei que... Cara, mas enfim, tenso, né, velho? Uma parada tipo... É muito tenso, eu acho que... Tudo que vira exposição e sai, é porque não foi conversado da forma correta, assim. Acho que, tipo... E aí, quando vai pra um nível de exposição desse, não dá pra ter lado mais, né. Você fala, cara, é ruim pro game, é ruim pro cenário, é ruim pras orgs, é ruim pros players. Então, acho que todo mundo perde. E eu não gosto de ir na situação onde todo mundo perde. Então, assim, por exemplo... A gente teve nossas situações com o Fluxo. Cara, eu não vazei nada, ninguém foi, não discuti, não entrou ali. O dia que teve um tweet mais ou menos estranho, eu peguei o telefone e fui lá e falei, cara... Ligou e resolveu, né. É, e tô tranquilo. Não, você não vazou nada até hoje, que você acabou de vazar o time de CS inteiro deles. Vazaram. Não, mas já tá vazado. Tá vazado. Se você entrar nos portais lá de notícias de CS... É. Hoje foi anunciado, inclusive, o pagamento da multa e tal. Então, assim... Quanto eles pagaram no buyout lá? 380 mil euros, eu acho que foi isso. Nossa, foi mais de um milhão, velho. Foi, foi. Fácil. Foi uma multinha. Mas, assim, eu acho que... Quando a gente resolve as coisas na conversa... E aí a gente... Tem esse lado sensacional do tipo, cara, é conteúdo, etc. Mas, às vezes, eu acho que é melhor chegar e falar direto com quem tem que falar. É, meu, se são um teste de ferro da parada, né. Ficar lavando roupa suja no Twitter, em... É. Em call, assim, aberta. Assim, eu acho que tem gente que se aproveita da situação de, ah, vamos pôr o cara pra falar, vamos, sabe, tipo, vamos incentivar, vamos dar palco. Eu acho que também o cenário dá palco. Dá, dá. Eu acho isso. A galera gosta da briga. Não é à toa que, mano, o Instagram de fofoca aí bomba pra caramba. É uma cultura do brasileiro, cara, assim. De ver o bagulho acontecer. E é um pouco ruim, né, porque... Do outro lado, são tudo pessoas, né, assim. Acho que... Eu tenho uma premissa, cara... Obviamente, não todos. Mas a maior parte das pessoas que erram, elas erram tentando acertar. Tá todo mundo tentando fazer. E, às vezes, cara, alguma coisa não dá certo. Então, assim, tenho certeza que, cara, ninguém acorda um dia e fala assim, cara, eu vou errar pra caramba hoje. Não, pior nem eu. Porque eu quero errar. E eu acho que isso é o que acontece, assim. Só que, cara, a gente tem que tomar muito cuidado com a nossa posição. Porque quando a gente julga muito o erro, a gente coloca a gente numa situação onde a gente também não pode errar. É. Porque, no mínimo, pra mim, apontar o dedo pro Word Dogs e falar alguma coisa, eu tenho que não ter passado por uma situação, ou não ter feito, ou ter um histórico muito bom. Então, eu... Por mais que eu considere que na minha carreira, assim, eu sempre tomei muito cuidado, dificilmente eu vou apontar o dedo e jogar na cara. É, e o lance, assim, ainda que vamos dizer, você vai apontar o dedo pro Word Dogs por alguma coisa. E algo que você não tenha feito e tudo mais. Mas, assim, qual que é a régua das coisas? Tipo, né, qual que é a régua pra você julgar uma pessoa, né? Quem... Qual a nossa elevação espiritual ou o que pra ser julgador do próximo, né, cara? É isso, é. Tipo, cara, no fundo é tudo pessoa e... E, cara, tá todo mundo querendo fazer uma coisa legal e o mundo já é difícil pra caramba, é injusto pra caramba. É, eu sempre falo. Falta recurso, falta gênero. Tem desigualdade. A gente... Se a gente tem a chance de fazer um pouco melhor, cara, faz um pouco melhor, não piora o que já é ruim, né? Eu acho que eu tenho muitas oprimidas, assim, tipo... O mundo já é muito bagunçado. Se a gente ainda quer piorar a situação, é muito grave isso. Perfeito. E deixa eu falar uma coisa pra você do Valorante, que você comentou uma coisa aí do time da... Do Saci e tal, né? O time da Laude. Você falou assim, ah, foi um trabalho... Que foi um trabalho deles também de longo prazo. Mas, cara, foi tão de longo prazo assim? Porque, na real, a Laude pegou esse time do Valorante, pelo que eu saiba, já pronto, né? Os caras já... Mas eles foram o primeiro que vestiram. É que quando eu falo de longo prazo, é que, assim, eles se prepararam muito tempo pra dar espaço. Então, assim, a Laude, eu acho que, assim... Eu já falei aqui da Fúria, já falei de outras... Mas eu acho que...